Meus amigos e minhas amigas de Paraíso, mais uma vez reforço o pedido que fiz no início de meu mandato e que reiterei diversas vezes a urgente necessidade de iluminação dos trevos de São Sebastião do Paraíso no sistema MG 050, BR-265 e BR-491. Este pedido já foi oficializado junto à concessionária AB Nascentes das Gerais, ainda sem uma resposta concreta. À noite, esses trevos são extremamente perigosos devido ao intenso tráfego de veículos e à proximidade de bairros populosos, com muitas pessoas transitando a pé. A falta de iluminação compromete seriamente a segurança de todos. Peço à concessionária AB Nascentes que apresente uma solução concreta para garantir a segurança dos usuários. Não podemos mais continuar expondo a nossa população a riscos desnecessários. Reitero também a urgente necessidade de adequação do novo trevo no bairro Cidade Industrial e a conclusão da duplicação entre o terminal rodoviário e o posto da Polícia Rodoviária Estadual. São obras essenciais que justificam o preço de uma rodovia pedagiada. Contamos com a sensibilidade e o compromisso das Nascentes das Gerais para o atendimento desta demanda urgente e extremamente necessária. Meu muito obrigado!